Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! O Rio Grande vai ganhar infraestrutura e empregos com a Copa do Mundo em Porto Alegre. Mesmo sendo de um partido diferente do prefeito e da governadora, trabalhei muito para alcançar essa conquista. A nova política se faz assim, com os interesses do coletivo acima das disputas partidárias. Vem com a gente! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565. Eu sou Manuela 6565.